Olá pessoal, eu sou a Carol Viola E eu sou a Duda Sintra E nós estaremos em um super encontro de violeiros de brotas na Vila Santini e em Próxima É isso aí, dia 10 de julho e contamos com a presença de todos vocês Um beijo e até lá Carol Viola em Duda Sintra Nosso anjo acompanhante Que nos dá força bastante 100% confiante Na maestria do além É o amor que a gente canta Tristeza, viola e espanta Com essa madeira santa Tempo ruim pra nós não tem Tempo ruim pra nós não tem Tempo ruim pra nós não tem